Fala! Fala, moção! Todo aquele filme do Harry Potter ensinava a pessoa a voar de vassoura, fazer aquelas sopas naqueles caldeirãozão velho grande com asa de mocebo, essas coisas, né? Credo, eu sou católica, católica praticante, eu não acredito nem nessas coisas. Pois de sério que a senhora tinha carteirinha de bruxa e habilitação para dirigir vassoura, sair voando, é verdade isso aí? Não é não, isso é lenda, isso é coisa que as pessoas fazem, as pessoas ruins querem prejudicar outras pessoas, entendeu? Pois, dona Daniela, além de mexer com bruxaria nesse caldeirão, botaram o anúncio da senhora até com apelido. Qual apelido? Na azeite, se a senhora pegou um azeite de um despacho. Creio em Deus Pai, isso aqui não é casa de macumbaria não, viu moço? Deus de arreste! Quem é isso? Homem, homem, homem. Azeite pegou? Homem. Diga, o que é dessa vez? Meu amigo, se você está com dor de barriga, chama a ambulância e vai para o hospital, seu filho do cac... Você é do telefone que eu lhe dei para falar com azeite. Tome no seu c... e vai procurar o que fazer. E como ela é conhecida como azeite? E quem aqui quer azeite daqui é que não tem azeite nenhum, vai tomar no teu c... Não vai me dizer não onde você mora ou quer que eu descubra sozinha? Foi a Dionélia que roubou um azeite de um despacho de macumba. Azeite aí no teu c... Na tua casa, porra! Não vai me dizer não que ele tem educação, viu?